Primeiro, deixe-me apresentar à nossa mesa o diretor de operações da BV Rio, Maurício Moura Costa, o presidente executivo da BV Rio, Pedro Moura Costa. Como já foi falado anteriormente aqui, isso não é uma coincidência de sobrenomes, eles são irmãos. Nós temos online um convidado muito especial, o pecuarista Mauro Lúcio Costa. Ele está online mesmo, não é? Posso anunciar? Sim? Luiz, posso anunciar mesmo? Ele está online? Luiz, posso anunciar? Ele está online? Ele está esperando online, a gente pode ligar para ele, por favor. Então, nós vamos tentar... A ideia foi minha, se der errado é minha culpa. Eu queria trazer um produtor rural para conversar com vocês sobre cotas de reserva ambiental. O nome dele é Marul Lúcio Costa, ele é um pecuarista bastante conhecido no Brasil, ele é de Paragominas, é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas. E ele é um cara que cria gado na Amazônia e que tem uma produtividade de quatro cabeças de gado por hectare, que é quatro vezes mais do que a média nacional brasileira. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Mas, se você já quiser fazer perguntas para a nossa mesa, que já está aqui, não virtual, mas real, vocês são muito bem-vindos. Alguém quer começar? Bem, amoroso, peço o quê? Já está no prêmio? Não, não sei. Alô? Alô? Começo aqui, aguardamos. Marcelo Teixeira, da OITES, Point Carbon. Eu queria saber se vocês têm alguma estimativa, eu sei que o Pedro falou de bilhões de reais quando o mercado estiver maduro, mas para esse momento, ou para um primeiro ano, alguma indicação de volume e de como isso deve se desenvolver? Marcelo, ainda é muito cedo para a gente fazer uma estimativa de volume. A gente começou a operar hoje, efetivamente, a gente está com alguns pré-cadastrados já no sistema, temos em torno de 150 pré-cadastrados, mais de 200 mil hectares de propriedades e ofertando CRAS, nos três biomas do Brasil, em, sei lá, uns 10 estados, não é isso? Quer dizer, os três biomas principais, que são o Cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. No entanto, agora que a gente está tão curioso quanto vocês da imprensa, em saber qual vai ser a velocidade de adesão de novos proprietários, como é que essa curva de crescimento vai se dar, a gente está muito otimista, no entanto, que, assim, na semana anterior ao lançamento, a gente está recebendo e-mails e chamadas de proprietários rurais do Brasil afora, de todos os estados, que ainda não tiveram a oportunidade de cadastrar seus imóveis. Então, não é possível fazer uma estimativa de volume, mas a gente está muito otimista quanto a essa projeção de crescimento. Eu tenho uma pergunta que foi feita online pela Cristina Vieira, uma produtora do Globo Rural de São Paulo. Ela queria saber como funciona esse modelo de Bolsa de Valores e se existe alguma ideia de que tenham já acontecido algumas operações nesse primeiro dia de funcionamento. Bom, como funciona o sistema de Bolsa? A Bolsa, a nossa plataforma, a BV Trade, ela funciona no sistema de ofertas. O proprietário rural coloca o seu imóvel, esse imóvel fica, então, exposto na plataforma, ele especifica as características fundamentais do imóvel, não identifica o proprietário, não identifica o imóvel, preserva o anonimato da negociação. A partir daí, o proprietário rural daquele imóvel pode começar a receber propostas. E ele seleciona a proposta, ele escolhe a que lhe interessa, se lhe interessa alguma, e, a partir daí, você pode fechar uma operação. A segunda pergunta é a Colera? Ela queria saber se já dá para ter uma ideia de volume de operações, de acontecer operações hoje. Essa pergunta é a pergunta que todos fazem, todo mundo está curioso, e, como disse o Pedro, nós também estamos muito curiosos para saber como é que vai ser a evolução. Hoje, acredito que não tenha acontecido nenhuma operação, porque nós estávamos aqui na mesa, não pude acompanhar, ver o que aconteceu, mas não esperamos que ocorram operações, ao fechamento de operações nesse início das atividades, o que, pessoalmente, a minha opinião, é que vai ter um processo de adesão e as pessoas vão começar a tatear o mercado. E, pouco a pouco, e, aliás, a plataforma foi desenhada com esse escuro, permitir que as pessoas tateiem e, aos poucos, se sintam confortáveis com o mercado. Pega esse iPad aí para mim, por favor. Mais alguém? Eu sou o Lucas Vitorazo, da Folha de São Paulo. Eu só queria, Pedro, que você repetisse que tipos de ativos vão ser negociados. Você disse na sua apresentação sobre os CRAs. E, depois, enfim, tem uma série de outras que vocês estão tentando desenvolver. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E, se me permite uma segunda pergunta, quanto foi investido para criar essa plataforma? Obrigado. Bom, além das cotas, os CRAs, que são, de certo modo, um contrato de venda futura de CRAs, quando o CRA, uma próxima etapa, é, obviamente, colocar o mercado de esporte de CRAs, que só vai poder acontecer quando os estados regulamentarem o Código Florestal a nível estadual, e esses créditos, essas cotas, começarem a serem emitidas. Mas, nesse momento, a gente vai ter, então, o mercado de esporte de CRAs. Outros ativos, como eu mencionei ali, crédito logística reversa e reciclagem, que é um jeito de você ajudar no cumprimento do Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal relacionada à reciclagem de vários produtos lançados hoje no mercado. E um terceiro, quase que imediato também, a gente já vem trabalhando muito nisso, é o sistema de comércio de carbono estadual, com o comércio de cotas de emissão de carbono, que o governo do Estado está trabalhando, está se empenhando em criar essa legislação, que, por sua vez, cria uma obrigação, que, por sua vez, nos dá a possibilidade de criar um mercado para o cumprimento dessa obrigação. E, depois, a gente vai pensar em outras. Se você tiver alguma sugestão, nós veremos. Quanto que a gente investiu, a gente não gosta muito de falar nisso, mas foi o que os doadores generosamente proveram. Os doadores, como eu mencionei ali, foram os financiadores, o governo inglês, o governo suíço e duas fundações americanas, a Climate Works e o... Clua e a E2 como fundadora mantenedora. Tudo que faltou, que não foi suficiente, a nossa holding proveu como uma doação, uma contribuição a essa iniciativa. Se eu pudesse fazer mais uma pergunta... Sim, Marcelo. Na questão do... Quando ele transfere a cota, não é a propriedade, lógico, não é a terra, é só a representatividade daquela cobertura vegetal que vai ser mantida. Exato. Isso está incluído o direito de explorar eventual crédito de carbono florestal ou isso está fora? Ele poderia, eventualmente, comercializar um eventual crédito para outra pessoa? Sem dúvida. A venda do CRA não exclui a possibilidade desses proprietários conseguirem remuneração para uma série de outros, não só ativos ambientais, mas também de fazer o manejo sustentável daquela área. Quer dizer, ele pode fazer o manejo, ele não pode fazer um corte raso, mas ele pode fazer o manejo, ele pode vender crédito de carbono, ele pode participar de qualquer programa de PSA, de pagamentos por serviços ambientais, seja água, seja biodiversidade. E, no caso de CRAs, que são criadas através do reflorestamento, que é outra opção, você reflorestar em uma área e vender CRAs. Mas, nesse caso, você também tem direito aos créditos de reposição de biomassa, reposição florestal, que é mais um ativo André, Lucas, que a gente pretende lançar em algum momento no futuro, o crédito de reposição florestal. Ele teria mais mecanismos para tirar mais valor da floresta em pé do que apenas uma fonte ou duas? Exato. E a gente acredita que você tem... Quanto mais benefícios você puder extrair para a manutenção das florestas, mais competitiva, ela se torna com relação aos usos alternativos da terra. Quer dizer, plantia de soja, plantia de cana, são atividades de alta rentabilidade. Então, a gente vai precisar de todo tipo de incentivos para os serviços ambientais, para você decidir não embarcar em uma atividade agrícola. Queria relembrá-los que temos aqui na mesa, ou aqui no Skype, de Paragominas, o doutor Mauro Lúcio Costa, que é o presidente da Associação dos Produtores Rurais de Paragominas e do Programa de Pecuária Verde. E, caso vocês tenham interesse em falar com uma pessoa que está olhando esse mercado com o interesse de participar como um vendedor, alguns como compradores, ninguém mais preparado para responder essas perguntas do que o Mauro Lúcio. Bom dia, Mauro Lúcio. Já que ninguém quer fazer a pergunta para o Mauro Lúcio, eu gostaria de fazer, se vocês nos encomendarem, ele está esperando pela gente para já algum tempo. Mauro Lúcio, eu gostaria que você explicasse se, na sua posição de presidente de um sindicato rural que tem já muitos produtores que têm o cadastro ambiental rural, que tipo de interesse está acontecendo aí em Paragominas em relação à Bolsa Verde? Desculpe, a PV3. Boa tarde. Bom, boa tarde. A Paragominas tem o interesse total nesse lançamento, nessa proposta da BV Rio, porque eu acho que é a maneira mais rápida, inteligente e correta para a gente curar os passivos que nós temos de reserva legal e dando a quem tem excesso de reserva, priorizando eles como parento desse excesso de reserva, mas a gente traz também para a legalidade as pessoas que estão com passivo ambiental. Então, eu acho que isso é uma grande chance para os produtores. Nós temos aqui, não só no município, mas no estado, vários produtores querendo ir partir para essa regularidade. para mim, uma surpresa muito grande foi que eu tive mais produtores com interesses de comprar do que mesmo produtores até vendendo. Então, eu acho que isso é uma boa proposta. A gente tem condição de começar a ter um negócio com, às vezes, valores bem atrativos para quem tem excedente de reserva. Então, eu acho que isso é uma grande chance para todos os produtores, tanto quem tem ativo quanto para quem tem passivo. Mais alguma pergunta? Fazendo referência... Desculpe. Não, a sua apresentação, você tentou mensurar o mercado potencial dessa Bolsa de Valores. Seria possível, Pedro? Você repetir, por favor. O mercado potencial, quantos hectares e quantos milhões, bilhões de reais podem ser gerados a partir dos negócios? E eu não estava aqui no início da coletiva. Quando que as vendas começam efetivamente a acontecer? Lucas. Isso, Lucas. Essa pergunta está sempre presente. A expectativa, o que vai acontecer. Existem vários indicadores do que pode ser esse mercado. O primeiro que é muito falado é o tamanho do déficit de reserva legal que existe no país. Você tem 5 milhões de propriedades rurais, um pouco mais. Estima-se que 4 milhões dessas propriedades rurais tenham um déficit de reserva legal. Em termos globais, os estudos variam um pouco, ainda está se mensurando isso, os instrumentos. Quando o CAR tiver em operação, a gente vai poder ter uma ideia muito mais precisa, mas os números grosseiros, você teria algo em torno de 30, 50, 60 milhões de hectares de déficit, depende da metodologia que você usa. Esse déficit, na realidade, não representa o mercado, propriamente dito, ele representa o que falta para você fechar as contas no final. O mercado é quantas pessoas não têm, quantas pessoas têm. Nós não sabemos, a rigor, quanto é que isso vai ser. A estimativa, de acordo com os grandes números de levantamentos do censo do IBGE ou do INCRA, indicam centenas de milhares de hectares. desses 40 milhões de déficit global, existe um número muito maior do que realmente vai ser transacionado. Quanto isso vai custar? Também não sabemos. O mercado vai dizer, e isso varia de região para região, de mercado para mercado, é balizado por uma série de fatores, qual é o custo de oportunidade para um produtor da soja reduzir a sua produção para recompor a floresta, quer dizer, não é só o custo dele plantar aquela área, é também o custo que ele vai perder, a produção de tantos hectares, de 20% da sua área, em perda de produção. Por outro lado, você tem, quer dizer, cada segmento é diferente, a produção pecuária tem indicadores diferentes, a sucrocolheira tem outros parâmetros, e do mesmo modo do lado da oferta, o cara que tem uma determinada propriedade com excedente, se ele pode ou não pode fazer uso daquela área, qual é o ganho que ele poderia ter, quer dizer, são variáveis muito grandes e que podem variar enormemente de região para região, de cultura para cultura, então, no fundo, a resposta mais segura é o mercado vai dizer. Obrigado, Daniel, do Globo. Só para saber, então, um pouco mais desse cadastro, dessas propriedades que já estão sendo abertas para negociação a partir de hoje, qual é a quantidade total de hectares e em que estado as propriedades estão, se tem alguma aqui no Rio, e como é que o eventual comprador desse CRAF agora pode, o que ele tem de referência, uma matrícula de imóvel, o número de contrato no cartório tal, como é que o comprador pode certificar de que ele não está comprando uma propriedade que não tem aquela área lá, preservada, não sei. Hoje, a gente está, até o momento, a última vez que eu vi, a gente com 55 propriedades já ofertando. Só um comentário, a gente abriu agora, nesse instante, a gente abriu nesse instante, fez um pré-cadastro. É, basicamente, a gente botou isso no ar às duas horas. Estamos com 55 propriedades, em torno, a última vez que eu olhei, eram em torno de 200 mil hectares, a área total dessas propriedades, distribuídas em, não me lembro quantos estados, mas eu posso te dizer que tinha Amazonas, Pará, Roraima, se não me engano, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ceará, talvez, quer dizer, isso está, é fácil, você pode verificar depois, criando uma conta, uma conta básica, nome CPF e e-mail, você checa exatamente qual é a última contagem até no momento que você for escrever. Mas, e essas propriedades representam, estão nesses três biomas principais, eu não vi nada ainda do Sul, da Pampas, nem Pantanal. Você perguntou outra coisa. Ah, assim, de como, assim, já que não tem CPF, endereço, como é que o comprador sabe? Não, não, a plataforma, exatamente, isso é uma preocupação, o comprador não sabe quem é o vendedor, até o momento, um momento posterior nesse processo de negociação. Então, a gente queria exatamente que ele tivesse a possibilidade de visualizar em que estágio do processo de criação de CAR esse imóvel está. Quer dizer, se ele já tem um memorial descritivo, se ele já tem o CAR feito, que poucos têm, exceto em Paragominas, o Mauro Lúcio depois pode mencionar o processo de CAR, do Cadastro Ambiental e Rural, está avançadíssimo em Paragominas, mas menos avançado em outras partes do país. Depois, se você já tem um laudo positivo da agência regulatória, e por aí vai. No momento que um comprador indica interesse em comprar, ele receberá um relatório de dados mais aprofundados que será emitido pelo vendedor, mas facilitado pela gente. Onde aí sim, quer dizer, quando você cria um imóvel lá, você tem que botar o registro do imóvel, se ele tem reserva legal averbada, declarações de confrontantes para substanciar que você não tem nenhum conflito de terra. O que mais, Maurício? Isso é pagamento de número do INCRA, pagamento do ITR, e por aí vai. Toda essa informação é capturada pela Bolsa. Ela não está disponibilizada no momento inicial, mas no momento da compra e venda e a assinatura desse contrato, o comprador tem acesso a esses dados todos antes de comprometer a comprar alguma coisa que possivelmente tenha riscos inerentes. Eu só gostaria de lembrar que nós estamos transmitindo essa sessão online. Nós sabemos, eu sei que você está aí, nós sabemos que tem pessoas conectadas e eu gostaria que essas pessoas perdessem a timidez e mandassem perguntas para nós. Esse é o principal objetivo de fazer essa sessão virtual, de poder responder perguntas. Uma pergunta que foi feita para mim aqui pela audiência agora há pouco, só repetindo, que o site da BV Rio é www.bvrio.org e que não só os jornalistas podem ter acesso aos press releases, aos vídeos e também áudios com entrevistas com os executivos da BV Rio, mas também com produtores rurais. Mas também os produtores rurais em si podem se cadastrar na BV Rio. Agora, no lançamento, o cadastro é gratuito e também é anônimo. Outras pessoas não vão ficar sabendo que você se cadastrou, não vão ter acesso aos seus dados. Mais alguma pergunta daqui? Se você for fazer a questão do anonimato... O comprador só passa a saber os dados inteiros da propriedade depois da compra. Antes não, então. Mais ou menos. Em primeiro lugar, o cadastro exige que as pessoas se identifiquem no cadastro. O que não é divulgado ao público é a identidade do proprietário e do imóvel. Ela não vai para a tela de negociação. Vai um número exatamente para você não ter constrangimento da identificação das pessoas e você poder fazer a sua análise do mercado sem se identificar. Ao longo da negociação, você vai adquirindo maiores informações sobre aquele imóvel. No momento de fechar o negócio, é que as partes conhecem a identidade uma das outras e aí podem concluir o negócio. Mas eu acho que no mercado livre, o mercado livre é aquele site de leilões que só vai conhecer os detalhes... Pode ser uma analogia. E o valor, como é que ele é transacionado? Já que não tem corretora, não tem esse agente financeiro, vocês que fazem essa intermediação ou é via TED, DOC, como é que é essa transação financeira? A liquidação físico-financeira é facilitada pela BVRI, que faz basicamente o equivalente de um escrow. No momento em que as CRAs são emitidas, a gente pega a custódia daquelas CRAs e só transfere para o comprador no momento que o comprador efetivou o pagamento para a gente. E a gente é o agente fiduciário que fecha essa transação para as partes. Desculpa. Pode? Aproveitando. Pode falar. Vai, vai. Não, é que eu ia me dar de pergunta, mas ia pedir para vocês se pudessem falar um pouco de onde veio essa inspiração de fazer a BVRI, ou um pouco da atuação de vocês na E2. Como é que vem esse histórico de lançar essa bolsa e há quanto tempo vocês já estavam planejando ela e organizando tudo e um pouco da atuação da história de vocês na sustentabilidade, no mercado financeiro, que parecem que vocês podem ter alguma experiência. A gente, quer dizer, a inspiração veio de uma demanda do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro criou uma subsecretaria de Economia Verde. A Suzana Kahn é a subsecretária. E eu e o Maurício vivemos trabalhando com o mercado de carbono já há mais de 20 anos. Eu dirigi o primeiro projeto de sequestro de carbono no mundo, que foi iniciado em 1991, mesmo antes daquela conferência do Rio. Em 1997, eu fundei uma empresa chamada Eco Securities, que se tornou a líder em contexto nesse setor. Abrimos capital em Londres e a gente tinha escritório em 30 países. O Maurício era o diretor para a América Latina como um todo. Então, a gente tinha essa experiência de ver o surgimento, o crescimento do mercado de carbono e a gente chegou à conclusão de que seria muito interessante replicar isso para uma gama de serviços ambientais mais ampla e com uma ênfase em Brasil. Brasil tem leis muito legais, tem lei para tudo, algumas das leis são muito difíceis de serem cumpridas e o objetivo era exatamente esse, vamos pegar essas leis que criam a obrigação, consequentemente elas criam a demanda. Como é que a gente pega essa demanda e transforma isso em um instrumento ágil de você usar para você cumprir essas leis ambientais? Marcelo, você estava pedindo a palavra há algum tempo. não só a questão financeira, até também para o produtor que está conectado lá, se é muito mais barato para um produtor, imagino que seja, comprar essa cota do que ele refazer, reconstituir a sua cobertura vegetal. Deixa eu fazer um comentário rápido e eu passo para o Mauro Lúcio também complementar essa pergunta, Mauro. Mas, quer dizer, a princípio, não sei se vai ser mais barato você comprar uma cota, mas, sem dúvida, é muito mais fácil. Se você tiver duas escolhas, você separar a parte da sua propriedade, sair plantando espécies nativas, que muitas vezes não é a sua atividade, como no caso do Mauro Lúcio, que é um pecuarista. Você tem que fazer todo o trâmite legal de criação dessas... Bom, perdemos o Mauro Lúcio, então vou ter que falar por ele. Mas, de você ter todo o trâmite legal, de você criar, averbar essas reservas legais, às vezes é muito mais, sem dúvida, é muito mais fácil você simplesmente entrar na BV Rio, selecionar a quantidade de crash que você necessita e se adequar à lei em segundos do que você ter que conduzir essa atividade. E isso é a essência do que a gente quer fazer. No caso, por exemplo, da logística reversa, uma grande, uma Coca-Cola da vida, que tem que reciclar não sei quantas toneladas de latinha, é muito mais fácil você entrar na BV Rio e comprar um crédito que foi emitido por aqueles que já fizeram, os catadores, os recicladores, do que ter que criar uma divisão toda do zero com veículos e pessoal para sair coletando resíduos para se adequar a essa lei ambiental. E a mesma coisa do crédito de carbono, você tem que reduzir emissões, você vai querer que a Shell pegue uma enxada e plante a árvore, ou ela vai e compra os créditos de carbono, que é o que você conhece bem trabalhando no Point Camera. Roiters, desculpe. Mauro Lúcio já entrou de volta? Parágua Minas, a conexão às vezes fica meio ruim. Algum comentário, Maurício? O que eu ia perguntar era uma indicação de preço. É difícil, não é? Porque são... Os preços das práticas. As variáveis são muito... As variáveis são preço da terra e custo de plantio, replantio. Se você pensar bem, um cara que planta soja, ele vai ter que ou separar... quer dizer, o custo de oportunidade de 20% da propriedade dele com soja ou o custo da terra do vizinho. E não é nem só o custo da terra do vizinho e nem o custo de oportunidade, é o custo de replantio. Quer dizer, então, isso tudo adiciona bastante. Então, a gente espera que a gente imagina que em estados como Mato Grosso, São Paulo, que o preço dessas cotas seja relativamente alto. Em outros locais, como Amazonas, onde você tem uma abundância maior de terras, a gente já percebeu em conversas iniciais que é um preço menor que vai ser pedido por essas cotas. Mauro Lúcio, desculpe, a gente perdeu momentaneamente, mas o Marcelo, da Thomson Reuters, estava te perguntando o que que, em termos de, se o uso das cotas, por que ele é mais benéfico para vocês? O que é mais barato? O que é mais fácil? Não sei, talvez você pudesse fazer um comentário. Além da grande utilidade, o que a gente tem que viabilizar é que os produtores que já têm as terras, que é uma grande parte de agricultura, o perfil nosso, do nosso Estado, são áreas até... A malha viária do Estado, ela é muito precária. Então, quando a gente otimiza essas áreas que já estão abertas, elas estão muito na beira de rodovias. se a gente tiver que fazer a reserva por propriedade, a gente começa a ter que usar áreas que estão nas periferias. E isso, o custo de produção desses produtores aumenta muito. Então, viabilizar essas áreas que já estão abertas, que estão à margem das rodovias, você barateia... Quando a gente fazia essas reservas por propriedade, então, você, às vezes, começa a fazer pequenas ilhas de reserva e elas não em uma ou outra. Então, isso, para a biodiversidade, é muito ruim. É como se fosse o cabelo na casa de boneca, só aqueles chumaços e você não faz a interligação entre uma reserva e outra. Então, o custo disso para o produtor aumenta muito. As pessoas diminuem a área de atuação e o ideal é que você produza bastante nas áreas que têm aptidão, que têm perfil para a produção, seja de soja ou seja de pecuária, produção agrícola ou pecuária, e você viabiliza as áreas de reservas que são reservas maiores, que são reservas que estão interligadas entre outras reservas, que são mais as periferias do município. Então, por isso, a gente tem até uma procura grande dos produtores que querem se adequar à legislação, aí tem uma procura muito grande pelo crédito de reserva. Marlucio, infelizmente, uma parte da sua resposta, nós ficamos sem som. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria que ele repetisse a parte que a gente não conseguiu ouvir. Então, muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada por... Ah, peraí, agora, finalmente, parece que nós temos uma pergunta da internet. Obrigada pelo internauta que enviou a pergunta. Vamos lá? uma pergunta do Paulo Barreto, do Paulo Barreto, do Paulo Barreto, do Imazon, dizendo que os produtores tendem a ser desconfiados e perguntando se a BV Rio vai fazer apresentações no campo para mostrar que a sua plataforma é confiável e que é seguro aplicar ou comprar ou vender cotas de reserva ambiental na BV Rio. Obrigado, Paulo. Sei que você está fazendo essa pergunta aí de Belém. Temos todo o interesse em aceitar convites de fazer apresentações para produtores rurais, feiras agropecuárias. Estaremos em Belém em janeiro, em meados de janeiro, que, se não me engano, vai haver uma grande feira onde estaremos presentes para iniciar essa atividade quase contínua de capacitação, treinamento, divulgação do que é a BV Rio para trazer aqueles que são os desconfiados ou os que ainda não entendem o funcionamento da plataforma e gerar maior conforto. Uma pergunta de outro internauta, o André, que, infelizmente, não diz em que cidade ele está. Como será o controle de venda dos ativos para evitar vender duas vezes a mesma área? E como será verificado se a área de floresta pela qual existe ou continua preservada ao longo do tempo? A área de floresta que, obviamente, foi negociada no CRAF. Qual a unidade de venda? Fazenda ou matrículas? Deixa eu ver. A primeira... A primeira é... A primeira é controle de venda dos ativos para impedir que a mesma área seja vendida duas vezes. Olha, a emissão das cotas é uma atribuição de cada um dos estados, das agências ambientais dos estados e, de acordo com a lei, essas agências têm que criar um registro e uma numeração única para que você saiba exatamente, não só que essa cota não foi vendida duas vezes, mas você saber exatamente quem é que é o detentor daquela cota, quem emitiu, quem comprou, quem usou para verbar a margem do RGI. Nós vamos também criar um registro porque nós precisamos desse controle para dar robustez à Bolsa e esse registro que nós vamos criar, nós estamos disponibilizando para as agências estaduais que quiserem usar o nosso controle. Nem todas vão querer, quem quiser é bem-vindo e estaria mais acoplado à BV Rio. Qual é a segunda pergunta? Mais uma vez, com relação ao monitoramento das áreas, quer dizer, essa é uma atribuição da agência estadual. A partir do momento que alguém requer uma CRA e vende essa cota para terceiros, aquele que comprou e usou para compensar já está desonerado dessa necessidade. Não precisa mais se importar, monitorar, mesmo que essa área seja perdida, não é a responsabilidade do comprador, mas sim do vendedor que lançou, que vendeu, criou um ativo, vendeu, fez basicamente um compromisso de manutenção dessa área. A responsabilidade de monitorar e de qualquer penalidade cabe ao Estado, mais uma vez. é a responsabilidade do Estado monitorar e, caso a área não esteja lá, tomar as providências cabíveis. Nós vamos ter um sistema, uma ferramenta de cadastro ambiental rural acoplada à plataforma, em algum momento no ano seguinte, a gente vai ter isso, exatamente para permitir a nós, aos compradores e vendedores, visualizar aquelas propriedades que geraram esses CRAs transacionados. isso a gente pretende colocar online, talvez até meados do ano que vem, mas isso é uma ferramenta de gestão e não um instrumento de controle, porque não nos cabe essa função. E a terceira pergunta... Que era sobre a unidade de venda fazendo a matrícula? Nenhum dos dois. Na realidade, a unidade é o hectare, quer dizer, um CRA corresponde a um hectare da propriedade. consequentemente, uma propriedade pode ter diversos CRAs, pode vender CRAs para compradores diferentes e é uma das vantagens, é a flexibilidade que se dá dessa forma. Duas perguntas do Fábio Verne, que infelizmente também não dizem que cidade ele está. O que falta ser feito para que a venda de CRAs interestadual seja viabilizada? Qual a previsão para que essa regulamentação aconteça? E a segunda pergunta, ele gostaria de saber como vai ser feita a regulamentação de áreas dentro de unidades de conservação não desapropriadas depois da venda das CRAs? Duas boas perguntas, são bastante técnicas, quem fez, entende do que está falando. Você tem, em primeiro lugar, a questão das trocas interestaduais de CRAs, do comércio de um estado para outro, o que a legislação prevê é que isso pode existir, isso depende de algumas condicionantes e, de acordo com a lei, as CRAs teriam que estar em áreas consideradas como prioritárias para a conservação, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais. Dito isso, é necessário que os estados, nas suas regulamentações próprias, determinem como é que isso vai funcionar. Nós ouvimos hoje, mais cedo, uma representante do órgão ambiental do Rio de Janeiro dizendo que o governo do Rio está considerando eventualmente limitar ao estado e estabelecer algumas situações pontuais onde poderia ocorrer uma troca de um estado para outro. Outros estados têm visões um pouco diferentes. A nossa percepção é que isso deve evoluir ao longo do tempo, na medida em que esse instituto se consolide, que as partes envolvidas como um todo, inclusive as autoridades ambientais comecem a ter um maior conforto no funcionamento desse mecanismo, você possa ter possibilidades maiores de trocas entre estados. Lembrando que a exigência da lei é que a CRA, para ser usada em um outro estado, tem que estar em uma área considerada como prioritária por uma regulamentação federal ou estadual. A segunda pergunta era relacionada à unidade de conservação não desapropriada. Também é um tema complexo que vem sendo debatido nas diversas esferas do governo. O ICMBio tem promovido encontros, discussões sobre esse tema. Existe um interesse do ICMBio de utilizar esse instrumento, o instrumento da compensação, inclusive da CRA, nós temos conversado com eles como um modo de regularizar a situação das propriedades privadas pendentes de regularização nas unidades de conservação. E a segunda pergunta remete à primeira, um dos critérios que estaria sendo utilizado para isso, para você fazer a compensação, seriam as próprias áreas prioritárias, aquelas que também facilitariam a troca entre estados. Então, os dois temas se misturam em alguns pontos e são relativamente complexos, dependem ainda de regulamentação e de decisões do poder público. Muito obrigada. Em nome da BV Rio, agradeço a participação e a presença de todos. E eu gostaria de lembrar que amanhã o presidente executivo da BV Rio, Pedro Moura Costa, vai fazer uma sessão de Twitter com produtores rurais às cinco da tarde no Twitter da BV Rio, at BV Rio, arroba BV Rio. Muito obrigada. Boa tarde. e aí e aí Obrigado.